Fala pessoal, desde Viana aqui de volta, hoje dia 27 de março, domingão, que Deus abençoe o seu domingo, a cota do aço de Castanhão hoje é 82 no centímetro 65, olha só pessoal, que histórico aí a recarga das últimas 24 horas, é de 50 centímetros pessoal, é muita água entrando no aço de Castanhão, olha aí pessoal, é incrível, graças a Deus, o acúmulo total em 2022 é de 5 metros e 79 centímetros, olha aí o aporte de 2022 surpreendendo a todos, graças a Deus, em forma positiva, o percentual, o Castanhão hoje está com 14,30%, isso corresponde a 958 milhões de metros cúbicos. Em 24 horas, o aço de Castanhão, ele teve um aporte de 45 milhões de metros cúbicos, para vocês usarem de comparação, a barragem de Jati, que a gente traz muito no canal também, ela só tem a capacidade de 28 milhões de metros cúbicos, e o Castanhão aumentar tudo isso pessoal, é só Deus, graças a Deus, as vazões para o canal Eixão das Águas, que leva as águas para a região metropolitana de Fortaleza, continua a mesma, para o Rio Jaguaribe também, as mesmas vazões dos dias anteriores. As águas da transposição do Rio São Francisco, continuam chegando ao aço de Castanhão, e já foi transferido 42 milhões de metros cúbicos, das águas do Velho Chico para o aço de Castanhão. Isso corresponde a um volume de 44,37% dos 95 milhões que vai ser transferido. Então é muita água também aí, as águas das chuvas estão vindo junto e misturada com a da transposição, lembrando que a maior parte sim é das chuvas. Em comparação ao ano passado, na mesma data, o Castanhão hoje tem um volume maior de 3,17%. Desde quanto falta para o Castanhão abrir as comportas, para o Castanhão verter, falta 22 metros e 99 centímetros. Se Deus quiser amanhã pessoal, a gente passa dos 15%, se Deus quiser também a gente passa de 1 bilhão de metros cúbicos. Que Deus abençoe, deixa aí o seu like, pega o link desse vídeo aqui, copia e compartilha nos grupos do WhatsApp, os grupos do WhatsApp da sua família, dos seus amigos, envia aí pessoal. Ajuda aí o canal desde Viana, a gente bateu essa meta aí de 60 mil inscritos. Que Deus abençoe a todos, até amanhã se Deus quiser com mais um dia os dados do Açudo e Castanhão.